Olá, amigos, amigos do canal Sonecena, amigos do YouTube, estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a ruda. Essa planta, eu conheço essa planta, gente, desde criança, que é uma planta que era muito utilizada para as pessoas se benzerem, né? Que tirava mal olhado, essas coisas assim, né? O mais interessante é que, realmente, quando a pessoa pegava o galinho da ruda e benzia, né? Fazia reza, né? O galinho da ruda saía totalmente murchinho, né? Então, tem seus poderes místicos na natureza, né? Essa que é a verdade. Embora muitas pessoas não acreditam, mas, né? Tudo na natureza tem um porquê, né? Mas, bora lá falar um pouquinho sobre a ruda, porque essa planta, ela tem propriedades bem interessantes, mas também tem propriedades que são bem, assim, uso, né? É bem restrito, tá, gente? Então, de repente, a pessoa tem um chá de ruda em casa, ouve-se falar assim, Ah, vou tomar o chá de ruda, eu tomei porque fez bem pra mim, pode tomar. Não, não pode ser por aí, não, tá? Porque a ruda, ela tem bastante contra as indicações, tá, gente? Então, vamos fazer a coisa certa, para que ninguém, para que ninguém, né, passe mal com o chá de ruda. A ruda é uma planta medicinal, cujo nome científico é ruta graveolens, o que pode ser utilizado para o tratamento de varizes, infestações por parasita, como espiolho, pulgas, ou no alívio de dores menstruais. Gente, eu já tomei a ruda para cólica menstrual, tá? Já que pode atenuar nos vasos sanguíneos, além de ter propriedades cicatrizantes, vermífico e analgésicas. Então, é uma planta que tem bastantes benefícios, né? Mas, bora lá falar mais um pouquinho. Todas as partes da ruda podem ser utilizadas. No entanto, a maior substância garante-se os benefícios dessa planta são encontradas nas folhas, que são utilizadas normalmente para se fazer o chá. A ruda pode ser encontrada em lojas de produtos naturais, lojas online, né, ou em farmácia de manipulação. Aí é que está a questão, amigos. Você vai lá na farmácia de manipulação, né, na farmácia online, compra a ruda, né? Mas, vamos tomar porque é bom, tá? Mas, será que vai vir tudo escrito, com outras indicações, a quantidade certa? O que pode causar se você tomar em excesso? Esse que é o perigo, tá? Então, vou falar sobre, né, esses perigos que tem, no caso, o chá de arruda. Para que serve o chá de arruda? O chá de arruda, ele possui propriedades analgésicas, calmantes, cicatrizantes, anti-inflamatória, antirreumática, vermífuga, podendo ser utilizado da forma complementar no tratamento de diversas doenças, situações como varízes, dores reumáticas, dores de cabeça, úlcera, cistos, cólicas menstruais, excesso de gases, alterações do ciclo menstruais, dor no estômago. Então, tá aqui, pessoal, ó. Então, se, de repente, a pessoa fala assim, Ah, eu tomei o chá de arruda porque estava com dor no estômago e me fez bem. Toma também, pessoal, não faz isso, tá? Procura saber se você pode tomar o chá de arruda. É importante você saber se você pode utilizar também o chá de arruda. Pode ser bom pra mim, mas talvez não seja bom pra você, né? Além disso, o chá de arruda também pode combater piolhos, pulgas, sarna, vermes, devido às propriedades vermífugas. Também facilita a absorção da vitamina C, ajudando a melhorar a imunidade. Ótimo, né? Tudo de bom. Então, todas as partes da planta podem ser utilizadas. No entanto, pra se fazer o chá, normalmente é indicado o uso das folhas da arruda, que já é encontrado na maior quantidade de propriedades. Então, amigos, podemos utilizar toda a parte da planta, sendo que nas folhas, né, é que nós encontramos maiores propriedades de... as maiores propriedades da planta. Então, vamos falar um pouquinho agora, gente, sobre os efeitos colaterais e contraindicações do chá de arruda. O chá de arruda é contraindicado para as mulheres que estejam grávidas, uma vez que essa planta também pode apresentar efeito estimulante. Além disso, é importante o consumo da arruda seja feito de acordo com a indicação do médico ou fitoterapeuta. Isso porque grande quantidade pode levar a crescimento de efeitos adversos, como tremores, gastroenteratristes, convulsões, dores abdominais, salivação. Gente, então, é preciso ter cautela com o uso do chá de arruda. Embora muitas pessoas, de repente, possam pensar assim, não, eu tomei, foi bom para mim, né? A quantidade que eu achei prescrita aqui, onde eu estudei, eu não achei que seja adequada, não. Achei muita quantidade, tá? Então, eu vou usar uma quantidade, tipo assim, que a minha mãe me ensinou a fazer, da qual eu, tipo, quando sentia dores da menstruação, tomava o chá de arruda. Então, eu vou fazer da mesma forma, né? Que, como eu falei para vocês, é uma ótima planta para você ter em casa, uma ótima erva. Mas tem seus benefícios e contrasindicações também. Tem outras contrasindicações também que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Mas eu vou apresentar como fazer o chá, ok? Olha só, gente, é linda demais. Olha só que espetáculo, olha. Tem um perfume que é uma coisa fora do comum. Eu, particularmente, pessoal, amo o cheiro dessa planta, tá? Se falar que eu faço uso dessa planta, ainda não, tá? Mas hoje eu vou fazer o chá e vou tomar o chá junto com vocês, da maneira certa como eu aprendi com a minha mãe. Então, bora lá fazer o chá da arruda. Bom, amigos, nosso chá pronto. Fiz do jeito que a minha mãe me ensinou a fazer o chá, tá? É, utilizando uma colher de chá de folhas secas para 200 ml de água, modo infusão. Olha como que fica o chá. Não fica um chá, né? Com a tonalidade muito escura. Então, é um chá que tem uma medida certa para você tomar. São duas xícaras por dia, não mais que isso. E aqui no caso, pessoas que não podem fazer uso do chá de arruda. Pessoas que fazem uso de anticoagulantes, já que o arruda pode causar hemorragia. Grávidas, crianças, pessoas com problemas renais, hepáticos. Arruda em excesso pode provocar danos renais e hepáticos. Hepáticos, cólicas, estomacal, vômitos. Isso é em dose elevada, tá? Pode causar também convulsões, hemorragia e até mesmo, pessoal, levar à morte. Isso em excesso, tá? Pessoas com inflamações também na parte intestinal. Então, pessoas que têm inflamações na parte intestinal também não pode, né? Benefícios? Tem muitos, né? Mais benefícios do que malefícios. Só nós precisamos saber utilizar o chá de arruda, que são duas xícaras de 200 ml, né? Utilizando uma colherzinha de chá, né? Uma colherzinha pequena, olha só, de folhas. Olha a quantidade de folhas que fica. Você vai peneirar e tomar o chá, tá? A arruda é uma vasoprotetora, ou seja, melhora a circulação. A planta é rica em um flavonoide chamado rutina. Então, pessoal, ela tem ação antialérgica e anti-inflamatória também. Por isso que ela é boa para as pessoas que têm problemas com reumatismo. Reumatismo, gota. Ela age também como um calmante e relaxante, tá? Tem esse efeito de ter ação calmante e relaxante. Também alivia problemas de dores musculares, tá? E também problemas de ansiedade. Então, amigos, sabendo tomar, tudo bem. Tem problema nenhum. Agora, caso vocês queiram fazer um tratamento para algum tipo de patologia, é melhor procurar um médico especializado, tá? Que vai indicar a dose certa para o problema que vocês estão procurando ajuda, né? Então, aqui, esse chá, ele é mais... Tô passando mais para vocês, tipo assim, deu um enjoo ou alguma coisa assim, tudo bem, pode tomar uma xícara, sem problema, né? Uma dor muscular, também pode tomar, sem problema. Cólicas menstruais, né? Pode se tomar. Porque eu, adolescente, como falei, eu tomava o chá de arruda. Então, é só saber a quantidade. Agora, como eu tô falando para vocês, se for usarem um período, um longo período, aí procura uma pessoa, um profissional, né? Que seja qualificado para fazer a orientação certa de como tomar e quanto tempo tomar, tá bom? Então, esse é o meu recadinho para vocês hoje. Espero que vocês gostem. Compartilhe com os amigos que a erva, gente, é tudo de bom. Mas precisamos ter cautela também quanto ao uso da erva, né? Pois tudo em excesso é malifício para a nossa saúde, né? Em, tomando a dose correta, é só benefício. Porque o chá de arruda, também, ele aumenta a nossa imunidade. Ele protege o nosso organismo de parasitas, de vermes. Então, é tudo de bom o chá de arruda. Então, é isso aí, pessoal. Um beijo para todos e até qualquer hora. Tchau, tchau.